Querido, fala minha querida! Começamos ao vivo mais um evento aqui no canal da Nova Concursos, meu querido e minha querida. E aí, por que parte do Brasil vocês andam, meus queridos? De que parte do Brasil vocês estão acompanhando mais uma aula aqui? Mande aí rapidinho no chat que eu já vou dar uma conferida, tá? Um boa noite especial para a senhorita Jéssica, que está fazendo a moderação desse evento, trabalhando aqui conosco essa noite de terça-feira hoje, né gente? Terça-feira. Desde dezembro, meu povo cheio, né? Nossa do céu, nós não conseguimos dar conta de todas as atividades. Mas no final, dá certo. No final, sempre dá. Hoje nós vamos resolver muitas questões sobre verbos. A prof. separou aqui várias questões de bancas diferentes, da banca OCP, IDECAM, SESP, FGV, FCC, e acho que é, acho que é isso, tá? Para nós resolvermos aqui dessas cinco bancas, se não me engano, né, que eu mencionei. Para vocês observarem... Ah, e também da VUNESP, também da VUNESP. Para vocês observarem como é que as bancas cobram a classe gramatical verbo. Vou aqui tentar trabalhar com vocês um pouquinho de teoria dentro de cada exercício, mas já adianto para vocês que verbo é um conteúdo que sempre é abordado pelas bancas, independentemente da banca, e ela aborda, sim, de maneira diferente. Às vezes, a banca questiona mais sobre o tempo verbal, e em outros momentos ela cobra verbo dentro dos outros conteúdos, vozes verbais, dentro da parte de concordância verbal, regência verbal. Hoje nós vamos focar aqui mais na parte de tempos verbais mesmo, tá? Ou seja, a base da noção do que é verbo e como é abordado. Porque depois, né, a parte de vozes verbais, a parte de concordância verbal, concordância nominal, tudo isso vale um aulão aí em separado para nós resolvermos várias questões. Mas tenha certeza que já vai dar um norte aqui para você, e você já vai entender bem o que precisa estudar em relação a essa classe gramatical, tá bom? Então, deixa eu mandar aqui um oi para vocês que já deixaram mensagem aqui no chat. Vamos lá para ela, Mônica Rangel, gente. Olha, Rangel, sobrenome de pessoa, assim, né, de altas posses, né? Depois, a Glaciane também ali, a Maria Helena, a Cacilda Duarte, falando diretamente de Goiás, a Lorena, a Patrícia, a Jaqueline, o Nuno, a Adrielson também por ali, o Paulo Francisco também, a Zenita, o Mateuzinho, Marcos Consoli também por ali, o Wallace, o Sebastião, diretamente de Natal, no Grande Norte, Natal, no Grande Norte, a Maria, a Isabela, a Bruna Macedo, o Jackson, olha lá, Bruna de Franca, a Pati de Gravataí, Marco Antônio de Campinas, a Gilmaria, Gilmaria, né? De Itaporanga, o Eliton, depois o Nuno, falando diretamente de Tijucas do Sul, no Paraná, um paranaense como eu, a Nisse também apareceu ali, Maria Batista diretamente de Caigueiras. Página, M Juju, de Brasília, Volta Redonda, representada ali pelo Wallace, e quem mais? Alucimara de Silveiras, em São Paulo, Praia Grande também por aqui, Uberaba, Governador Valadares também, olha o Leonardo, gente, de Blumenau, Santa Catarina, tenho vários parentes que moram em Blumenau, Santa Catarina. A página é Cavalo Sem Frio, mandando boa noite para todos. Gente, vocês me matam com esses nomes de páginas aí, viu? A Ilka de Salvador, na Bahia, meu rei. A Rosângela do Rio, a Nisse perguntou se a aula vai para a plataforma. Não, mas a aula ficará gravada aqui no canal da Nova, tá? Então, você consegue conferir depois. A Leila, do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o biscoito, né? A Sheila, Indaiatuba, representada pela Michele. A Joana, mandando a melhor prof de português. Queza linda, te vejo, muito obrigada. A Americana, da página Cavalo Sem Freio. A Cláudia também por ali. Pernambuco, representada pelo Cícero Santos. Goiânia, Samuel, gente. Wilson também por ali. Betânia, em Pernambuco, gente. Juliene, estudando para o INSS, inclusive vi suas aulas antigas. Ai, que legal, que legal. A Glaciana de Fortaleza e Amor, que bom. Belém do Pará aqui, gente. Vocês já sabem, né? Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Muito bem, Nício, eu já respondi, tá? Esse questionamento. A Jéssica já responde ali também, novamente. A Joana de São Miguel, é São Miguel do Guamá. Gente, João Pessoa, que representou, João Pessoa, representado pela Márcia. São Paulo, pelo Geneilson. E a Adriana, que também de Belém do Pará. Quem mais que era do Belém do Pará? A Sheila, que estava lá atrás. Muito bem, meus queridos. Nossa, nós estamos com muitos estados aqui representados hoje na aula. Então, ó, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer valer a pena todo esse momento de estudo. Por quê? Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, então. Fica aqui. Se ainda não deixou o like, agora é a hora. Se ainda não se inscreveu no canal da Nova, faça isso. E um detalhe, essa aula aqui faz parte de uma série de aulas que nós já estamos fazendo há um bom tempo aqui no canal com resolução de questões do mesmo assunto. Eu já tenho aqui a aula de crase, que a prof já fez focando nesse ponto aqui também. Não erre mais vírgula, também tem com a prof resolvendo questões de várias bancas, cobrando a parte de vírgula. E hoje nós vamos fazer verbo. Tem mais um conteúdo, só que agora eu não estou lembrando. Depois confira que a Jéssica já deixou dentro de uma playlist aí. São aulas de uma hora de resolução de questões de várias bancas. Vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, para vocês acompanharem um pouquinho mais do meu trabalho, se desejarem gostarem da minha didática. Então vamos lá, gente. Deixei aqui uma tela em branco, só para fazer umas anotações iniciais com vocês. Primeiro de tudo, vamos lá para ele, que é o tema da nossa aula, que é verbo. Gente, verbo é uma das classes gramatical, e é uma classe gramatical que é variável. Verbo é uma classe gramatical variável. E ele é variável em que aspectos? Verbo é variável em quatro níveis, meus queridos. Quais são esses níveis, professor? O verbo é variável em pessoa, ele é variável em número, ele é variável em tempo e em modo. Deixa eu inverter aqui, tá? Em modo e em tempo. Dizer que uma classe, meus queridos, é variável, significa que essa classe, essa palavra, palavras pertencentes a essa classe, sofrem alteração na sua estrutura. E essas alterações, elas atribuem, elas trazem novos significados, novos sentidos para a palavra. O verbo é a classe que mais apresenta formas em língua portuguesa, justamente por esse nível de variação. Quando nós falamos que uma palavra é variável em pessoa, meus queridos, isso aqui tem a ver com primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Então, olha lá, quando você pega um verbo, como o verbo cantar, por exemplo, e você faz a conjugação desse verbo, você vai conjugar esse verbo em um determinado modo, em um determinado tempo, conforme cada uma das pessoas. Isso aqui, deixa eu só parar um pouquinho e trazer uma outra informação para vocês. Qual que é a definição do que é verbo, gente? Verbo é a palavra que indica definição, conceito, tá? Que indica ação, ou seja, que expressa uma ação, que expressa um estado, que expressa uma mudança de estado, e que expressa também um fenômeno da natureza. O verbo, ele se apresenta em conjugações, meus queridos. Quais são as conjugações verbais? Nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Primeira conjugação, nós enquadramos os verbos terminados em ar. Segundo, os verbos terminados em er. E terceiro, os verbos terminados em ir. Então, vamos colocar aqui, ó. Cantar, aqui beber, e aqui partir, ok? E essas conjugações aqui é que vão determinar depois as terminações do verbo, as desinências verbais dentro aqui da parte da flexão. Tá? Então, vamos lá. Um verbo que indica ação. Nesse momento, agora, eu pratico a ação de falar. Então, eu falo. O verbo falar está indicando a ação. Agora, eu poderia dizer assim, ó. Eu estou feliz, eu estou nervosa, eu estou ansiosa. Nesse momento, eu estou expressando o meu estado. E agora, eu poderia tranquilamente dizer que eu fiquei feliz, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa quando a aula começou. Opa, então, eu tenho uma alteração do estado. Eu estava de uma maneira e agora estou de outra. E um fenômeno da natureza, neste final de semana, choveu muito. Então, o verbo chover expressa o fenômeno da natureza. Nesse caso, olha lá, o estar, o falar, são verbos de primeira conjugação tal qual cantar. E o chover é um verbo de segunda porque é terminado em er. Professora, e agora os verbos terminados em or? Or, professora. Por, compor, repor, transporte. Esses verbos, eles são enquadrados na segunda conjugação, tá? Por quê? Porque eles sofreram alteração no decorrer da história. Lá na base do latim, lembrando que o português é uma língua que vem de lá. Lá na base, na origem, o verbo era poer. Só que com o passar do tempo, esse e, ele desapareceu. E por isso que o verbo ficou por. Então, na verdade, lá na base era poer. Então, ele já pertencia realmente à segunda conjugação. Por isso que não foi criada uma quarta conjugação para os verbos terminados em or. E eu posso provar isso para vocês, porque você fala sol poente, galinha poedeira. Então, algumas palavras ainda apresentam esse e, que era lá na base do verbo por. Então, o verbo é isso. Palavra de indicação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. E é uma das classes gramaticais variável. Variável em pessoa, número, modo e tempo. Pessoa aqui, meus queridos, faz referência às pessoas gramaticais, que estão representadas pelos pronomes pessoais do caso reto. Então, na primeira pessoa, nós temos quem? Eu. Na segunda, tu. E na terceira, ele, ela. Isso, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Singular. E agora, no plural, nós temos nós, vós, eles e elas. Na gramática, puta, norma, padrão da língua portuguesa. Tá bom? Muito bem. Agora, o verbo ou varia em modo, professora, que para não é esse aí, é aquela classificação em que aparecem as nomenclaturas. Modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo, meus queridos. e o tempo verbal, basicamente, tá? É aquela noção de passado, ou seja, pretérito, presente e futuro. No caso dos tempos verbais, daí, tudo que fizer referência a passado vai receber a nomenclatura de pretérito, que é a mesma coisa que passado, tá? Isso é a base. Mas quando você estuda a classe gramatical, que é o que eu preciso que vocês façam depois, você vai perceber que vão aparecer várias nomenclaturas. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito do indicativo. E a mesma coisa acontece no subjuntivo. Presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo. Só quem não tem essa noção de tempo é o imperativo. Por quê? Porque o imperativo, ele só tem a expressão de negação e afirmação. Por que motivo? Por que razão? Porque cada modo verbal, ele tem uma expressão de fato. Como assim? Quando nós temos um verbo conjugado no indicativo, essa ação, mesmo expressando a noção de passado, presente e futuro, ela sempre vai expressar algo que está relacionado à certeza, algo que é um fato, algo que é certo. Quando nós colocamos um verbo no subjuntivo, em um dos tempos, o verbo vai expressar a noção de incerteza, de possibilidade, de hipótese, expressão de desejo. E no imperativo, nós temos os verbos que expressam ordem, pedido, conselho. Então, faça a sua tarefa, estude mais, aguente um pouco mais. Essas estruturas aqui, elas dão a ideia daquilo que você deve fazer. Então, o verbo está conjugado dentro do modo imperativo, que é o modo que nós expressamos, pedido, conselho, damos ordem. Fazemos súplica, por exemplo. No modo subjuntivo, a ideia é de incerteza. E no indicativo, a ideia é de certeza. E dentro de cada um desses modos, nós temos os tempos verbais que vão expressar quando é que essa ação acontecia no plano da certeza e quando é que essa ação deve acontecer no plano da incerteza da possibilidade. É aqui nessa parte, meus queridos, que vocês têm contato com aquele montão de terminações diferentes para o verbo. Vamos lá conjugar o verbo cantar. Eu canto, eu falo, é presente no indicativo, porque é a ação que acontece agora. Agora, se eu digo assim, eu cantei e eu falei, isso é pretérito perfeito do indicativo. Por que é o pretérito imperfeito do indicativo? Porque é a ação que começou e terminou em um determinado momento. Olha lá, eu canto, eu falo. Isso é presente do indicativo, é a ação que acontece agora. Todos os dias, eu levanto às 10 da manhã. Mentira. Todos os dias, eu levanto às 10 da manhã. Isso expressa algo que faz parte da minha rotina, que é um hábito no presente. Então, é um verbo conjugado no presente do indicativo. Agora, eu cantei, eu falei, eu estudei, eu nasci há 10 mil anos. O verbo está expressando o quê, meus queridos? Gente, está pegando bem o som? Agora que eu vi que o meu microfone estava caído aqui, ó. Gente do céu! Mas está, seguindo. Deixa só para eu arrumar aqui, ó. Perdão, eu acho que deveria estar um pouco baixo, viu? Vocês não reclamaram. não sei não, hein, um pouco? Tá, eu cantei, eu falei, eu nasci. São ações que aconteceram e terminaram em determinado momento. Isso é verbo conjugado no pretérito perfeito. E a terminação foi alterada. Agora, eu digo assim, ó, eu cantava, eu falava, a flor nascia todos os dias às sete da manhã. Agora que eu coloquei eu cantava, eu falava e nascia, eu já alterei a finalização do verbo e agora o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, que expressa a ação que se repetia no passado ou que acontecia quando outra aconteceu ou que faz parte de uma descrição. Agora, eu pego o mesmo verbo e coloco assim, ó, eu cantarei, eu falarei, ele nascerá, o meu bebê nascerá em janeiro do próximo ano. Agora, quando eu disse cantarei, falarei e nascerá, o que aconteceu? Eu alterei novamente a finalização do verbo e agora o verbo está no futuro do presente do indicativo, porque indica que a ação, observe, acontecerá em um momento posterior ao momento presente. Agora, eu disse assim, ó, eu falaria, se tivessem permitido, eu cantaria, se tivessem deixado, ele nasceria, se não tivesse passado o tempo. Quando eu deixei esses verbos agora com cantaria, seria, falaria e seria, o verbo está conjugado no futuro do pretérito do indicativo. Por quê? Porque ele indica a ação que poderia ter acontecido no passado, não aconteceu. É o único tempo verbal do indicativo que dá uma ideia de incerteza. É o único, tá? Eu não sei nem por que que eles deixaram aqui dentro, para dificultar a nossa vida, né? Tudo isso, gente, que eu falei aqui para vocês são tempos verbais, guarde bem essa informação, simples. Por quê? Porque eu tenho só um verbo para expressar a ação. Ó, eu disse nasceria, cantaria, eu falo, eu falava, eu cantava, eu cantarei. Entenderam? Um verbo só. Então, isso são tempos verbais simples. Agora, quando você tem o verbo conter e haver e o verbo principal indicando a ação que realmente acontece no participio, nós temos os tais dos tempos verbais compostos, que não são cobrados com tanta frequência em prova, tá? É bem raro, mas nós vamos resolver agora, para começar a resolução, uma questão em que aparece um tempo verbal composto aqui, gente. Eu vou saltar porque ela ficou fora de posição e eu quero seguir aqui uma linha de raciocínio de sair do ponto mais básico de classe gramatical verbo para um ponto mais avançado, tá bom? Vamos lá então, meus queridos. Vamos começar por uma questão da IDECAM, que nos bastidores é chamada às vezes de IDECAM, porque ela é um bocadinho complicada. Vamos lá observar o que ela apronta aqui para nós, tá? Agora que ficou baixo o som, gente, ai meu Deus, mas agora que está aqui bem mais perto de mim, ai vocês estão me assustando, viu? Gente do céu, o Samuel perguntou se precisa fazer assinatura para assistir a aula, a essa aula depois, não precisa não, Samuel, essa aula vai ficar gravada, tá bom? Vamos lá observar o que a IDECAM questionou aqui, que é uma questão deste ano. Eu vou continuando aqui enquanto vocês não me dão sinal. O impacto nos países mais pobres ou menores é menos conhecido, mas deles podem ser afetados de forma desproporcional, especialmente se suas moedas tiverem depreciado e eles precisarem adquirir medicamentos no mercado aberto, no período acima A. Então aqui nós temos toda essa noção aqui de período. O que é período, gente? É da letra maiúscula à pausa longa. No caso aqui, a pausa longa é sinalizada pelo ponto final ali que finaliza. E para ser considerado período, nós precisamos de verbo, nós precisamos de oração. E aqui nós temos vários verbos, várias orações. Bem, quando você olha para as alternativas, diz assim, ó, no período A, dez verbos e três locuções verbais. Nove verbos e uma locução. Nove verbos e duas locuções. Nove verbos e três locuções. Oito verbos e duas locuções. Gente, para você resolver essa questão, você precisa do conhecimento que eu acabei de apresentar para vocês de verbo e saber o que é uma locução. Então vamos lá. O que é uma locução verbal, meus queridos? Uma locução verbal é quando nós temos uma expressão composta, organizada por verbos, e esses verbos, eles se complementam. E essa locução, nós dizemos que o primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar e o segundo verbo é o verbo principal, tá? O verbo principal, ele recebe esse nome por quê? Porque dentro da expressão é realmente a ação que ele expressa que acontece. Então o verbo principal, ele marca a ação que acontece, tá? Ele marca a ação que acontece. E o verbo principal, ele aparece em uma das três formas nominais do verbo. Três formas nominais do verbo. Você sabia disso, que o verbo tem três formas nominais? E você já vai entender aqui quais são e vai saber que já estudou em outros momentos. Nós temos uma forma nominal chamada infinitivo, uma forma nominal chamada gerúndio e uma forma nominal chamada participio. Participio. no infinitivo o verbo termina em R. Então quando nós temos lá cantar, cantar, beber e partir o verbo está conjugado e está na forma infinitiva porque está na sua forma básica. No gerúndio o verbo termina em N, D, O. Então olha lá, cantando, bebendo, partindo. Ação em curso. E no particípio o verbo termina em D, O. A do I, então cantado, bebido, partindo. Isso aqui são as três formas nominais. Então em uma locução verbal, o VP, que é o verbo principal, ele indica a ação que acontece, ele aparece na segunda parte e ele sempre aparece em uma das três formas nominais. Infinitivo, gerúndio, participa. E o verbo auxiliar vai ser o verbo que vai assumir conjugação. Ele vai aparecer conjugado. O verbo auxiliar, ele vai marcar o modo e o tempo que a ação acontece, tá? Modo e o tempo. E ele vai marcar a pessoa e o número automaticamente porque ele aparece conjugado. Então assim, quando a profe disse antes eu falo agora sobre verbos, nós temos somente o verbo falar conjugado. Agora eu poderia tranquilamente dizer a mesma, apresentar para vocês a mesma informação dizendo assim, eu estou falando. Agora, eu estou falando. Em eu estou falando, observe gente, qual que é a ação que realmente acontece? É a ação de falar. Então isso aqui é o verbo principal. Esses dois verbos se complementam e representam um só na noção, tá? E ele apareceu aqui na forma nominal gerúndio. Na forma nominal gerúndio. Observe. E se eu retiro dessa expressão estou falando, o que que fica, gente? Eu falo. Quem foi que marcou a noção de quando é que a ação de falar está acontecendo? O verbo auxiliar que é o estar. Ó, estou é um verbo que está conjugado na primeira pessoa do singular. Porque eu digo eu estou, tu estás e ele está e nós estamos estudando agora. então estou verbo conjugado na primeira pessoa do singular. E eu estou falando quando, gente? Não é eu estava e nem eu estarei, é eu estou agora. Então o verbo aqui ele marcou também a noção de presente do indicativo. Isso que é uma locução verbal, tá, meus queridos? Quando nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. E o verbo principal aparece em uma das três formas nominares. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos identificar todas as estruturas de verbo que aparecem aqui nessa nesse período, tá? Vamos lá. O impacto nos países mais pobres ou menores é menos conhecido, mas eles podem ser afetados de forma desproporcional, especialmente se suas moedas estiverem depreciado e eles precisarem adquirir medicamentos no mercado aberto. disse Handman. Vamos colocar aqui disse José, tá? Muito bem. Professora, e agora, como que nós fazemos? Porque falou verbos na primeira parte, locuções. Nós contamos todos como verbo ou o que tem aqui verbo do lado um do outro eu conto como locução e não coloco na contagem de verbo. Não, ó. Observe que pela quantidade que ela colocou aqui, todos entraram na contagem, porque todos são verbos. Professora, outro detalhe, para mim o conhecido é verbo também e o aberto é verbo também, porque conhecido vem de conhecer e aberto vem de abrir. Beleza? É uma dúvida plausível e eu já vou explicar para você. Só aguenta aí, só aguenta, tá? Quando eu tenho aqui o é, isso aqui é a forma do verbo ser, verbo ser conjugado. Eu sou, tu és, ele é. Então, aqui, vamos lá. Primeiro verbo. Conhecido, nós não vamos colocar na contagem e eu já vou explicar para vocês, porque aqui ele assumiu uma nova classificação, tá? Não é o verbo conhecer no particípio, não é. Mas eles podem ser, aqui nós temos o poder, dois, o ser, três, e o afetados, quatro. Tiverem depreciado, aqui, o ter, cinco, o depreciado, seis, precisarem adquirir, sete, adquirir, oito, e disse, Handman. Então, aqui nós temos quantos verbos, meus queridos? Nove. Só por essa contagem, o que nós fazemos agora? Eliminamos a letra A, que tem dez verbos, e eliminamos a letra E, que tem oito. E agora, professora, é uma locução verbal, são duas locuções verbais ou são três locuções verbais? O gabarito dado pela banca, meus queridos, foi esse aqui, ó, foi letra B. Letra B não, sorry, 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 foi letra C, foi letra C. Nove verbos e duas locuções. Não é, professora? Mas, ó, eu estou contando aqui, podem ser como locução, afetados, porque nós temos três em equivalência, e tiveram depreciado ali também, eu estou contando, professora, e precisarem adquirir, eu também estou contando. Por que ela não deu a letra D, três locuções? Deveria, né? Deveria. Mas, olha o que aconteceu na parte aqui, gente, do tiverem depreciado. Nós temos aqui um tempo verbal composto. Lembra que eu comentei com vocês lá atrás, que tem os tempos verbais simples e os tempos verbais compostos? Num tempo verbal composto, gente, o que nós temos? O verbo é, sim, uma expressão, por isso que é uma bobeira ela não ter colocado, porque, querendo ou não, um tempo verbal composto é uma locução, tá? É. Aqui nós temos o ter como verbo auxiliar, que é a característica dos tempos verbais compostos, aparece o ter ou haver como auxiliar, e é ele que está conjugado, e o verbo principal, ele aparece no participio aqui, o VP, e apareceu ali como depreciado. Esse verbo aqui, gente, se depois vocês buscarem, inclusive até me perdoem, tá? Porque eu não fiz isso com vocês. Dentro, na internet, tem páginas, meus queridos, que fazem a conjugação de qualquer verbo em qualquer tempo. Depois tem o conjugação.com, uma das páginas, e a outra é infopad, se não me engano, .com, que também é de conjugação. Aí nessa da info, você pega e escreve, você coloca o verbo na barrinha lá de pesquisa, e ela conjuga o verbo em todos os tempos verbais, com todas as formas para vocês, com todas as irregularidades, é maravilhoso. Nessa daí, sempre aparecem os tempos verbais compostos. Na conjugação.com, não. Lá sempre só aparecem os tempos verbais simples. Nesse caso aqui, que tempo verbal é esse, professora, de tiverem depreciado? Isso aqui, meus queridos, é futuro, é futuro do subjuntivo na forma composta. E a banca não contou essa expressão aqui como locução verbal. Ela só contou como locução verbal o podem ser afetados e o precisarem adquirir. Compreenderam? Por isso que ela deu o gabarito letra C. Mas, ó, no meu entendimento, gente, tá? Até o que eu estudei nesse momento da minha vida, eu daria tranquilamente a letra D como correta, porque, querendo ou não, um tempo verbal composto, ele também é estruturado por uma expressão, por uma locução verbal, tá? Ok. Agora, professora, por favor, explica para mim, só um ponto, ó. O que dá para você perceber até agora já? Que a IDCAM, se for ela que vai organizar o seu concurso, ela não considera tempo verbal composto como locução verbal. Entenderam? E, ó, um detalhe, essa banca aqui, ela tem muitas questões na prova dela, que ela faz desse jeitinho aqui, ó. Pergunta quantas preposições tem no trecho, quantos substantivos, quantos adjetivos, quantos verbos, quantas conjunções, porque a IDCAM é uma banca muito gramatiqueira. Mas não é pouco, não. É muito. Então, ela tem várias questões, assim, nesse nível. Então, se prepare para isso se você for enfrentar uma prova organizada pela banca IDCAM, tá? Agora, para nós fecharmos o ponto ali do aberto e do conhecido, por que a prof não colocou isso como verbo? Por causa do seguinte, meus queridos, ó. Deixa eu alterar a cor aqui, eu vou ir para um laranja, ó. No mercado aberto. Aberto é uma forma que, sim, vem do verbo abrir? É. Só que aqui, aberto está conectado a um substantivo, meus queridos. E o aberto, ele caracteriza. Eu não estou falando de um mercado aberto, eu não estou falando de um mercado fechado, eu não estou falando de um mercado sujo, eu não estou falando de um mercado limpo. Eu não estou falando de um mercado, perdão, fechado, aberto e limpo. Eu estou falando de um mercado... Fechado, limpo e sujo. Eu estou falando de um mercado que é aberto. Então, em todas as vezes que a prof alterou a palavra, essa palavra alterou a característica do mercado, que é o substantivo. Quando nós temos uma palavra que altera a característica do substantivo, qual é a classificação gramatical que essa palavra recebe? Adjetivo. Por isso que eu consegui tranquilamente tirar para sujo, limpo, fechado, rico, mercado lindo, mercado feio. Compreenderam? Então, aberto aqui não é o verbo abrir ou não participar. E sim, é o adjetivo que caracteriza o mercado, que é o substantivo. E aqui, no conhecido, por que a prof não colocou como verbo, gente? Ai, professora, mas vem do verbo conhecer. Observe aqui. O impacto nos países mais pobres ou menores é menos conhecido. Impacto conhecido, impacto desconhecido. E esse é, aqui, é verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, vem um predicativo do sujeito que caracteriza o sujeito. No caso, ele caracteriza o impacto nos países mais pobres ou menos conhecidos. Então, conhecido aqui, gente, também tem valor de adjetivo e não valor de verbo. Por isso que nós eliminamos, tá? Até aqui, tudo bem, meus queridos? Essa questão deve ter derrubado muita gente. Sim, sim, sim. Olha lá o que o Marcos Aurélio falou. Justamente, o tempo composto é uma locução verbal. Mas a banca não considerou, tá? Eu também não vejo como acerta. Só que eu estou passando para vocês o comportamento da banca. Essa aula é justamente para isso, para mostrar como é que as bancas raciocinam para verbo. E é isso que você precisa aprender. E como nós precisamos passar, gente, às vezes nós precisamos cometer alguns crimes gramaticais dentro da prova. Fazer o quê? Vamos lá agora para mais uma questão. Deixa só a prof buscar aqui uma que siga essa mesma vibe aqui da primeira para nós irmos avançando passito a passito. Vamos aqui nessa questão da AOCP, tá? Quando aparece AOCP ou Instituto AOCP, mesma coisa, tá, meus queridos? Então, a OCP cobra assim, ó. Analise o uso e a classificação dos verbos destacados no excerto retirado do texto. A equipe liderada pelo biólogo acústico Mark Holderitt de Bristol observou que as escamas das asas das mariposas vibram e abafam as ondas ultrassônicas. Assinale a alternativa correta. Aqui, ó, que é a correta. Vou passar a marcar texto para vocês. Vamos lá para o trechinho? A equipe liderada pelo biólogo acústico Mark de Bristol observou que as escamas das asas das mariposas mariposa traicionerá e vibram e abafam as ondas ultrassônicas. Daí vamos para as alternativas, que era correta, meus queridos. Os três verbos, os três verbos em destaque, olha lá, quais são os verbos que estão em destaque? Observou, vibram e abafam. Os três verbos em destaque são irregulares. A forma verbal observou está conjugada no singular, pois expressa uma ação ligada à equipe liderada pelo biólogo. Letra B. O verbo regular e transitivo indireto observou está conjugado na forma singular, pois estabelece relação com o sujeito Mark Holder. C. Os três verbos destacados são classificados como regulares. A forma verbal, a bafa, relaciona-se às escamas que compõem as asas das mariposas. D. O verbo transitivo direto vibram, conjugado na forma plural, estabelece relação com o sujeito Mariposas. E. Os três verbos em destaque estão conjugados no modo indicativo. A forma verbal observou está conjugada no tempo pretérito e a forma verbal vibram no futuro do presente. Gente, que questão pesada. Mas vamos lá. Você vai conseguir resolver aqui comigo. Aqui apareceu uma nomenclatura nova que eu ainda não mencionei com vocês no decorrer da nossa aula, que é o tal do regular e regular. Regular e regular. E esse lance aqui de transitivo indireto e transitivo direto, que também é uma forma de cobrar verbo. O que é o tal do regular e regular? Quando nós pegamos o verbo cantar, por exemplo, ele é um verbo regular. Por quê? Porque ele não sofre alteração na sua raiz, na sua base. A única coisa que muda quando nós conjugamos esse verbo é o final para ficar adaptado à pessoa na qual está conjugado. Então, olha como que fica. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, ficou como em todas as estruturas? Cante, 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 cante. Só mudou o quê? Cantou. Cantas. Cantar. Cantamos. Cantais e cantão. Então, isso é um verbo regular, porque ele não sofreu alteração na sua base. Como é que eu descubro se o verbo é regular? Você pega o verbo e você retira a parte do infinitivo, que é o R, e a parte do A ali que indica qual é a conjugação. Automaticamente, você sabe qual é a raiz do verbo. Se essa raiz segue inalterada na conjugação, então é um verbo regular. E ficou, ó. Eu cantou, tu cantas, ele cantar, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, é um verbo regular. Agora, quando o verbo sofre alteração na sua raiz, na sua base, nós dizemos que ele é um verbo irregular. Qual o verbo fazer? Quando você expressa que você praticou a ação de fazer no passado, começou e terminou, você fala como? Eu fiz. Eu fiz. O Fá mudou para I. Eu fiz. Então, isso significa que ele é um verbo irregular. Quando nós olhamos aqui, meus queridos, para observou, vibram e abafam, observe. Observar é o verbo. Observar. Eu observo, tu observas, ele observa, nós observamos, nós observais, ele observa. Observar é um verbo irregular? Gente, não. Observar é regular. A mesma coisa é vibrar. Vibrar. Qual é a base? É vibra. Ele vibra, nós vibramos, vós vibrais. É verbo regular. A mesma coisa, abafar. É abaf a base. Ele abafa, abafamos, abafam. A raiz não foi alterada. Então, quando disse aqui na letra A já que os três verbos em destaque são irregulares, essa alternativa está o quê? Errada. E você não precisa nem olhar mais o restante da estrutura. Compreenderam? Mas nós já vamos analisar. O restante. A forma verbal observou está conjugada no singular? Sim ou não, gente? Sim, ó. Observou. Eu observo, tu observas, ele observa, nós observamos. Ele observou. Isso é singular. Então, até aqui estava tudo bem. Pois expressa uma ação ligada à equipe... Perdão. Pois expressa uma ação ligada à equipe liderada pelo biólogo? Isso mesmo, gente. Porque, ó. Quem é que observou que as escamas das asas das mariposas vibram e abafam as ondas ultrassônicas? Quem é que observou? Foi a equipe... Deixa eu trocar a cor aqui. Foi a equipe liderada pelo biólogo acústico. A equipe aqui é o núcleo do sujeito. Quem aqui já estudou a parte de análise sintática sabe do que a prof está falando. O sujeito é aquele que pratica a ação ou aquele sobre o qual se faz uma declaração. Quem é que foi que observou? A equipe que foi liderada pelo biólogo acústico Mark Holderidge. Ali, né? Não sei se é assim a pronúncia, tá, gente? Então, sim. Expressa uma ação. Ficou no singular porque expressa uma ação que está ligada à equipe. Por quê? Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, como o sujeito é equipe que está no singular, automaticamente o verbo também ficou. A equipe observou. Se fossem as equipes, as equipes observarão. Compreendeu? Só que como na primeira parte disse que os verbos são irregulares, a alternativa ficou incorreta. Agora vamos para a letra B. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente, porque está atento. O verbo regular e transitivo indireto observou está conjugado na forma singular. Você já sabe que é regular. Aqui, então, deu cheque. E aqui ele está no singular? Sim, você já sabe que está no singular. Então, deu cheque. Agora veio com esse paranauê aqui, ó, de transitivo indireto. E aí, professora, o que é transitivo indireto e transitivo direto para um verbo? Deixa eu... Eu vou pegar aqui na parte lateral desse texto, tá, gente? Para anotar para vocês. Quando vocês estudam verbo, essa parte de dizer que é transitivo direto ou indireto, ela vem depois da parte de classes gramaticais que está dentro da parte de língua portuguesa lá. Nós temos assim, a língua portuguesa dividida, o estudo da língua portuguesa dividido na parte de morfologia, na parte de sintaxe, na parte de fonética e na parte de semântica. Morfologia é a área de estudo da língua portuguesa na qual nós estudamos as classificações gramaticais, se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, se é verbo e assim por diante. Depois, quando você vai para a parte da análise sintática, é lá que o verbo vai ganhar esse novo nível de classificação, que são aquelas siglas, meus queridos. O V, em todas as jogadas aqui, ele faz referência a verbo, então é o verbo que vai receber essa nova classificação. O T, ele indica transitivo, tá, verbo transitivo. O I, indica intransitivo, ó, então se um é transitivo, o outro é in, tem prefixo de negação, intransitivo. E o L aqui, gente, ele indica ligação. Qual que é a diferença de classificação, de característica para cada uma dessas siglas aqui? É assim, ó, a diferença, ela é dada quando você analisa a, o tipo de complemento que o verbo precisa para que ele tenha sentido completo. Quando eu digo assim, ó, nasci, nasceu, morreu, amanheceu, vamos lá para a música de novo, ó. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Quem é que nasceu? Eu. Eu preciso falar mais alguma coisa para que nascer tenha sentido completo? Não. Não. Ah, professor, mas eu quero dizer, ele falou, professor, que nasceu há 10 mil anos, que inclusive aqui tem um problema, né, que ele dizia eu nasci há 10 mil anos atrás. Tem que ter uma redundância de marcação de passado. Só que como é a música, né, gente, tem uma licença poética, então permitiram. Mas tem uma redundância ali. Se é há 10 mil anos, já é atrás, já é passado. Então só fala eu nasci há 10 mil anos, não há 10 mil anos atrás. Compreenderam? Ou então só fala eu nasci faz 10 mil anos, eu nasci há 10 mil anos. O atrás ali, ele vem só para enfatizar uma ideia que já está manifestada dentro do enunciado. Beleza, professor, mas ele disse isso. E quando foi? Ah, isso, professor, é a resposta de quando foi que ele nasceu. Ele nasceu ontem, ele nasceu prematuro. Professor, eu fui trazendo outras informações, mas essas informações todas são adicionais. Elas não são essenciais, porque o essencial é saber quem nasceu, quem morreu. Compreenderam? Quando você faz uma pergunta só para o verbo, ele é classificado como um verbo intransitivo. Se você só faz um questionamento para que ele tenha sentido completo. Agora, dizer que um verbo é BTD, verbo transitivo, direto. Isso aqui, ó, o D é de direto. Significa que você fará duas perguntas para que o verbo tenha sentido completo. E a segunda pergunta não aparecerá acompanhada de preposição. Então, quando nós temos o verbo observar, que é o da jogada aqui, ó. Observar, se eu chego aqui e grito assim, ó, observou, você só me pergunta o quê? Quem observou e o que foi observado? Quem e o quê? É a mesma coisa do comprou. Eu comprei chocolate. Quem comprou e o que comprou? Entenderam? Se eu faço duas perguntas para o verbo sem presença de preposição, esse verbo é classificado como verbo transitivo direto para quê? E as duas perguntas são para quê? Para que ele tenha sentido completo. Agora, o VTI, que foi o que eles afirmaram ali, você faz duas perguntas também. Mas você faz duas perguntas com preposição. Então, olha lá. Eu preciso de ajuda, eu preciso de dinheiro. Todo mundo precisa de um pouquinho de dinheiro a mais no final de ano. Na verdade, eu preciso de dinheiro. Se eu chego aqui e grito, precisou, precisou, você vai me perguntar quem foi que precisou e do que foi que precisou? Ah, foi o Jorge que precisou de dinheiro. Então, agora apareceu uma preposição na segunda pergunta. Quem precisa e do que precisa. Do que de preposição. Então, eu digo que esse verbo é transitivo indireto. O transitivo, então, agora fica claro para você. Por que ganha o nome transitivo? Porque você precisa de uma movimentação. Você precisa de um complemento. Há um trânsito do verbo para uma resposta. E é direto quando não há uma preposição no meio dos dois. Ligação direta. Você não precisou da chave. Você pegou, arrebentou os fios e já conectou. E é indireto por quê? Porque precisou passar pela preposição para que o sentido fosse estabelecido. E a preposição é obrigatória. Do contrário, ficará incorreto. Compreenderam? Agora, dizer que um verbo é V, T, D, I, meus queridos, significa o quê? Que você precisará, ele apresentará as características dos dois anteriores. Então, automaticamente, você precisa fazer três questionamentos para que esse verbo tenha sentido completo. Um questionamento para descobrir quem, praticação. Outro para descobrir o quê. E outro para descobrir o complemento que vem com preposição. Olha lá. Verbo dar. Verbo dar. Eu dei um presente para minha avó. Eu dei um presente à minha avó neste final de ano. A minha avó era quem eu tirei no amigo oculto. Gente, amigo oculto é tão legal, né? Às vezes dá tanta discórdia, né? Mas vai. Verbo dar. Então, olha aqui. Quem deu? Eu. O que deu? Um presente. Não tem preposição. Deu isso, um presente. E a quem deu? A minha avó. A sua avó. Apareceu a preposição A. Ou para minha avó. Apareceu a preposição para. E o verbo delegação, meus queridos, você não vai fazer pergunta por quê? Porque ele vai indicar estado. Então, olha. Estou aqui querendo ter. Eu estou feliz. Eu estou triste. Indica o estado. É verbo de ligação. Por quê? Porque conecta, liga o sujeito a uma outra característica dele. Eu estou feliz. Ah, então pessoa feliz. Leva nessa ideia que já vai facilitar a sua vida. É verdade. Feliz ali é um estado que poderia estar triste, poderia estar nervoso, poderia estar ansioso, poderia estar apreensivo, preocupado e por aí vai. Tá bom? Muito bem. Agora, no caso aqui, gente. O observou é transitivo indireto? Não. O observou é direto. Então, a questão já ficou errada. E depois, também tem um problema aqui. Pois estabelece relação com o sujeito marque? Não. O sujeito é equipe. Porque foi a equipe que observou. Então, a letra B morreu. Agora, vamos para C. Os três verbos destacados são classificados como regulares? Sim, eu conjuguei ele para vocês antes. A forma verbal abafam relaciona-se às escamas que compõem as asas das mariposas. Vamos lá observar. Quem é que vibram e abafam, meus queridos? A equipe observou que as escamas das asas das mariposas vibram e abafam as ondas. Isso mesmo. Então, quem é que abafam? As escamas das asas das mariposas. Então, escamas aqui é o núcleo do sujeito desses dois verbos seguintes. Escamas. Ok? Professora, mas não é mariposas não, professora? Não, por quê? Das mariposas. Olha aqui o que nós temos. Das é a junção de de preposição mais as. Então, tem preposição ali. Qual é a característica do sujeito? Não pode ser preposicionado. Então, o núcleo realmente é o nome que não tem presença de preposição, que é escamas. E é realmente, né? Ok. Só para você tirar essa dúvida. Letra C, então, aqui, meus queridos, é o quê? É o nosso gabarito. Ok? Fechou. Agora, vamos lá para mais uma alternativa para analisar aqui, meus queridos. Meu, está difícil, né, gente? Vocês estão percebendo isso? Vamos lá. O verbo transitivo direto vibram. Conjugado no plural. Estabelece relação com o sujeito mariposas? Gente, quem vibra e o que vibra, né? Beleza. Está conjugado no plural? Está, porque vibram. Então, se tivesse um singular, vibra. Agora, estabelece relação com o sujeito mariposas? Não, porque, ó, o que é que vibram são as escamas nas asas da mariposa. Então, aqui ficou errada a última parte. E na E? Gente, será que vamos virar sem? Vamos. Vira, vira, vira. Os três verbos em destaque estão conjugados no modo indicativo? Sim, gente. Isso aqui está certo, tá? Porque, ó, observou é a ação que começou e terminou em um momento no passado. Então, isso é pretérito perfeito do indicativo. E vibram e abafam as escamas das asas das mariposas, vibram e abafam as ondas sonoras. Sonoras. Ultrassônicas, perdão. É uma ação que sempre acontece, que é um fato. Então, isso é verbo conjugado no presente do indicativo. Aqui, até aqui está tudo certo. Daí, olha como segue. A forma verbal observou está conjugada no tempo pretérito? Sim, está pretérito perfeito, que eu falei para vocês, né? Expressa a ação que começou e terminou, que foi realizada pela equipe. E a forma verbal vibram está no futuro do presente? Não, gente. Vibram e abafam está no presente do indicativo, não futuro. Se fosse futuro, seria assim, ó. As escamas das asas das mariposas vibrarão e abafarão para ser futuro do presente. Porque futuro do presente é a ação que acontece em um momento posterior ao momento atual. Então, vibra as escamas das asas das mariposas, vibrarão e abafarão quando der meia-noite, por exemplo. Então, aqui ficou incorreto só no final. Que questão magnífica, né, gente? Nossa, eu gostei demais. A OCP também é uma banca que cobra muito a parte de gramática, tá? Agora, deixa eu ver aqui se eu encontro mais uma questão interessante para vocês aqui, antes de nós seguirmos um pouquinho mais. Ó, agora vamos resolver essa da FCC, tá? Banca FCC. Gente, o que que é a primeira pessoa do plural que eu trabalhei lá com vocês no começo da aula? O que que é a primeira pessoa do plural? Primeira do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele, ela. Primeira do plural, nós. Depois, vós, eles e elas. Então, qual alternativa não tem marca de primeira pessoa do plural? Eu vou ler todas as alternativas aqui e eu quero que vocês tentem participar agora, tá? Tentem participar. A. Em todo caso, tudo que sabemos vai na mesma direção. E aí, meus queridos? Em qual alternativa nós não temos marca de primeira pessoa do plural que é nós? O que que vocês marcariam? Eu quero vocês participando agora. E aí, meus queridos? Olha vocês, meus queridos, isso aí. Gabarito da nossa questão é mesmo a letra D. Professora, eu não percebi nada, eu fiquei aqui aboiando o que tem de problema nas outras. Para mim era outra alternativa, eu só tive vergonha de falar. Vamos lá que eu já vou falar aqui, você vai sentir segurança para as próximas questões. Quais são os problemas das outras alternativas? Como é que se marca a primeira pessoa do plural, professora? A marcação, gente, ela acontece de mais de uma maneira. O primeiro nível que está totalmente relacionado ao que nós estamos estudando hoje é o verbo conjugado na primeira pessoa. Então, nós falamos assim, nós estudamos, nós cantamos, nós trabalhamos, nós viajaremos, nós cantávamos, trabalhávamos. O verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, com essa terminação, mos, na maior parte das situações. Muito bem. E a outra marcação, gente, é com a utilização de pronomes equivalentes à primeira pessoa do plural. Então, quando aparece, por exemplo, assim, um nosso, nossa, nossos e nossas, nós temos a utilização de pronome pessoal, pronome, perdão, possessivo de primeira pessoa do plural. Porque para a primeira do singular é meu, minha, para a segunda é teu, tua, para a terceira, seu, sua, para a primeira do plural, nosso, nossa, para a segunda, vosso, vossa e depois seu, sua novamente. E as possibilidades de variação no plural. Então, se aparece, por exemplo, algum desses termos, automaticamente tem marca de primeira pessoa do plural. Ou então, se aparece um nos, também, que é pronome oblíquo de primeira pessoa do plural. Ok? Vamos lá, então. Na letra A. Do ponto de vista histórico, é difícil dispor de informações quantitativas certas sobre um passado distante, mas nossa ignorância não é total. Olha aqui, ó. Ó o pronome possessivo, nossa. Por isso que a A ficou incorreta. B. Mas sim com as normas a partir das quais concebemos os fenômenos criminosos. Então, aqui o verbo está conjugado. O verbo conceber. C. Ao contrário das sociedades do passado, as nossas estão habituadas a uma segurança cada vez maior. Nossas, aqui, de novo, pronome possessivo. Letra E. Em todo caso, tudo que sabemos vai na mesma direção. Sabemos é o verbo que está conjugado na primeira pessoa do plural. Professora, para mim, deveria aparecer escrito o nós ali. Não. Por quê? O espanhol também é assim. O português, ele é uma língua que tem tanta manifestação de pessoa gramatical que não é necessário aparecer a pessoa gramatical declarada antes do verbo para você saber em que pessoa gramatical esse verbo está conjugado. Quando eu chego aqui e falo assim só fiz ou falo fez, você já sabe que o fiz sou eu que fiz. E fez já é uma terceira pessoa. Se eu falo fizemos, você já sabe que eu estou incluído. Compreenderam? Porque na conjugação, cada pessoa gramatical tem uma forma diferente. Já não é assim no inglês, né? Agora, no português fica complicado por causa disso, porque em cada pessoa nós temos uma terminação diferente. Cantou, cantas, cantar, cantamos, cantais e cantam. E o espanhol é assim também, gente. Inclusive, o espanhol é um pouco mais complicado porque ele tem até mais tempos verbais que o português. É, você tem uma noção. Agora, olha lá, D. A violência é a marca registrada de períodos inteiros do passado. Agora que não, ó. A violência é terceira pessoa. O que que ela é? A marca registrada de períodos inteiros do passado. Então, aqui não temos nenhuma marca de primeira pessoa. Então, acabamos de resolver uma questão da FCC para vocês terem uma ideia. Mas a FCC também tem outros modos, tá, gente? Infelizmente, eu não consigo aqui ficar mais tempo com vocês. Mas eu vou pedir para a Jéssica depois deixar mais um momento de verbo, assim, dessa aula geral, de como as bancas cobram, porque senão nós vamos deixar várias bancas, assim, que tem questões muito interessantes. Eu vou resolver aqui com vocês agora uma da VUNESP para nós terminarmos. Ó, está ficando de fora aqui a FGV, está ficando de fora a CESP-CEBRASP, tá? A IBFC também, que tem organizado vários concursos. A IBAD também, que tem organizado vários concursos nos últimos tempos. E estão ficando de fora aqui várias questões que elas cobram o verbo de maneira diferente, tá? Das mesmas bancas cobrando o verbo em outro nível, tá? Mas vamos lá agora para essa questão da VUNESP para nós terminarmos esse encontro de hoje. Assinale a alternativa em que a frase, qual é a frase? Vamos lá, marcar aqui para vocês para ficar mais fácil. Existem gestos de amizade que não podem ser rejeitados. Daí essa frase está reescrita de acordo com a norma padrão de concordância e de correlação de tempos e modos verbais em qual alternativa. Vamos lá, gente. A. Haveria gestos de amizade que não se poderá rejeitar? B. Haverá gestos de amizade que não se poderão rejeitar? C. Houveram gestos de amizade que não se pôde rejeitar? D. Haverão gestos de amizade que não se pudesse rejeitar? Ou E. Haviam gestos de amizade que não se podiam rejeitar? O que vocês marcariam nessa questão, gente? Atenção, que é uma questão de correlação de tempos e modos verbais, que é uma outra forma de cobrar, né? Com os tempos verbais correlatados. E também está avaliando o conhecimento de vocês em relação à concordância verbal. Misturou as duas partes aqui, os dois conteúdos. Vamos lá para o verdinho. O. E olha lá que nós já temos algumas alternativas corretas, meus queridos. O gabarito dessa questão realmente é a letra B. Ah, professora, como assim? Vamos observar aqui o enunciado original. Existem gestos de amizade que não podem ser rejeitados. O verbo é existir que está aqui e depois nós temos a locução podem ser rejeitados. Quando eles fizeram a reescrita, meus queridos, eles trocaram existir por haver. Atenção aqui para um fato muito importante de uma regra que é muito cobrada na parte de concordância verbal. Quase todas as bancas abordam essa regra, que é a utilização de haver como sinônimo de existir. Então, haver como sinônimo de existir. Qual é a particularidade? Esses dois verbos podem ser usados como estruturas sinônimas? Sim, podem. Eu sempre vou indo para cá, gente. Para o outro lado ali e vai me cortando aqui. Desculpa. Podem sim. Só que o existir é um verbo que pode apresentar forma no plural. E o haver com sentido de existir, não. Por quê? Porque haver com sentido de existir é classificado como um verbo impessoal. Automaticamente, ele não apresenta sujeito. Então, se ele não apresenta sujeito, se ele é um verbo impessoal, impessoal, gente, significa que nós não vamos atribuir a nenhuma pessoa gramatical essa ação. Ó, impessoal vem de pessoal e pessoal de pessoas gramaticais. Então, como ele é um verbo impessoal, ele não tem forma no plural. Então, o que você faz aqui? Você não precisava nem, no primeiro momento, acionar a ideia de correlação verbal. Isso aqui você poderia deixar de lado. Se você lembrasse só dessa regra aqui, o haver com sentido de existir não vai para o plural, mesmo o termo da sequência sendo um termo que está no plural, você já fazia o quê? Você elimina a letra C, porque, ó, ouveram, isso aqui está no plural, haverão, isso aqui também está no plural, e haviam também está no plural. Então, você elimina a C, a D e a E. Por quê? Porque haver com sentido de existir, haver com sentido de existir, não vai para o plural. Tá bom? Beleza. Agora, ficamos com letra A e letra B. Qual foi o problema? Daí, aqui foi o problema de concordância também, porque os dois verbos estão conjugados no mesmo tempo, ó. E concordância não, de correlação, tá? Haveria gestos de amizade que não se poderá rejeitar, gente? O verbo segundo aqui, ó, está no futuro do presente. Se o verbo está no futuro do presente, então eu preciso de um outro verbo aqui na outra parte que também esteja no futuro. Porque senão não dá certo. O choque, a ação não fica em paralelo. Por isso que é a letra B, ó. Haverá gestos de amizade que não se poderão rejeitar, porque os gestos ainda acontecerão, e quando acontecerem, não poderão ser rejeitados. Então, aqui, ó, haverá e poderão, nós temos os dois verbos conjugados no futuro do presente. Então, deu problema na letra A, na correlação verbal, porque deixou haveria, que é futuro do pretérito, e também na concordância, porque, ó, o que é que não poderá ser rejeitado? São os gestos de amizade. Então, o verbo precisa ficar no plural para concordar com gestos de amizade. Por isso, o correto é, haverá gestos de amizade que não se poderão rejeitar. Por que o haverá ficou no singular e o poderão ficou no plural? Porque haverá com sentido de existir, haver, perdão, com sentido de existir, é impessoal. Então, nem que gestos ali está no plural, fica o verbo no singular. Agora, poder é um verbo pessoal, ele concorda com o referente. Por isso que a forma correta é, haverá gestos de amizade que não se poderão rejeitar. Compreenderam? Então, o gabarito aqui da nossa questão é a letra B, meus queridos. Até aqui tudo bem? Sim ou não? O Jefferson falou, o prof. Jéssica, show de bola. Eu sou a professora Ariane, tá bom, Jefferson? A Jéssica é quem está representando a nova aí nos comentários. Mas eu, eu sou a professora Ariane, tá? Estou anotando lá, Ariane. Não vai confundir não, tá? Não vai confundir não, porque depois você relaciona mais facilmente as aulas depois, tá bom? Não tem problema. Para fecharmos, meus queridos, enquanto vocês vão mandando aí, se gostaram dessa aula, vou pedir para a Jéssica, porque sabe por que eu tenho que pedir para a Jéssica, que está aqui comentando? Porque a Jéssica é a coordenadora do YouTube da Nova. Então, é assim, gente, ela está aqui fazendo a moderação hoje, porque o Luiz, que sempre faz, está de férias. Então, ao mesmo tempo que ela faz a moderação, ela também está monitorando tudo o que os professores estão fazendo. Nós estamos sendo avaliados, seremos avaliados durante todo o mês de dezembro, enquanto o Luiz não retorna. Entenderam? Muito bem, e por isso que eu vou pedir para a Jéssica, se nós podemos ter um segundo momento, porque é ela que libera os eventos. É para ela que vocês precisam deixar aqui pedidos de aula. Ô, Jéssica, libera mais uma aula de verbo. Entendeu? É isso. Enquanto vocês mandam aí para mim, se gostaram, se querem um segundo momento de verbo, gente, olha, eu tinha várias questões aqui separadas ainda, mas não vai dar tempo. Eu quero lembrar que você precisa deixar o like nesse evento e precisa se inscrever no canal da Nova para não perder nenhuma aula de altíssimo nível de qualidade que já ficou aqui gravada e disponível para vocês sem nenhum custo, meus queridos. Deixo aqui também o meu Instagram para vocês acompanharem um pouquinho mais do meu trabalho e a notícia da melhor oportunidade, gente, que é a oportunidade da assinatura da Nova, lá da plataforma. Dentro da plataforma da Nova, vocês têm os cursos completos, os cursos preparatórios para concursos públicos, tá? Tem mais de 500 cursos liberados lá dentro, com vídeo-aulas, com material de apoio, com plano de estudos especialista, com plataforma de questões para vocês resolverem outras questões de verbo, com as mentorias só para assinantes. Vocês podem baixar o áudio das aulas também para escutar lá acelerado, né? E ir realizando outras atividades. E também tem a parte de tira dúvidas, que é a tutoria especializada. A Nova está com dois valores aqui, gente, fenomenais, com dois planos, tá? O plano de um ano de assinatura por 12 vezes de R$34,90 ou por dois anos de assinatura com o valor de 12 vezes de R$39,00, gente. É muito barato, pela quantidade de conteúdo que está lá. E um detalhe, quando você é assinante, durante todo esse tempo aqui vão sendo inseridos novos cursos dentro da plataforma e você tem acesso a todos esses cursos, tá? E também quando os editais são publicados, os cursos já existentes para aquele concurso, eles são atualizados e você não paga nada por isso, tá bom? Então é um presentão para vocês, gente. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram comigo. Vamos lá. Turcã está muito, prof. Olha aí, Jéssica. Viu como é que esse pessoal é inteligente? Já estão até aqui, ó. Em todo lugar tem uma Jéssica, é verdade. Verdade, verdade mesmo. Nas escolas que eu trabalhava também, sempre. Ai, que coisa boa, gente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Sim, gostaram da aula maravilhosa. Obrigada, prof. Obrigada. Parabéns. Olha que coisa boa, gente. Questões da Sebrás para a próxima, né, Glass? Porque não deu tempo. E qual é a Sebrás, PFGV e BFC de fora hoje? Todas as bancas cobram. Então vale muito o segundo momento. Ótima, prof. Querem parte 2? Olha aí, a Jéssica está perguntando, gente. Agora é hora de vocês encheram de sim, 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 sim. Profe, aula mil. Olha que coisa boa. Obrigada, queremos, queremos. Isso aí, meu povo. Manda aí. Queremos parte 2. Queremos parte 2. Aumento para a prof. Vocês moram no meu coração, minha gente. Ótima didática. A Lila. Ai, que lindo seu nome. Bem curtinho. E é isso, meus queridos. Aula topíssima. Tive a sorte de assistir as suas aulas do NSS. Que bom, Joana. Que bom, tá? Então é isso, meus queridos. Eu acredito que a Jéssica poderá... Ela vai dar para nós um segundo momento, tá? Amanhã nós temos um encontro aqui também marcado. Às 8 da noite. Para uma aula de verbos. Ó, venham. Venham amanhã, tá? Aula de verbos para o concurso do TSE Unificado. Então amanhã nós vamos resolver somente questões de verbos da FGV. Que é a banca do TSE Unificado. Que dor no coração, né, gente? A FGV é a tensa. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês com muitos aspectos. E posso ter certeza que vocês vão se sentir seguros para resolver essa prova, tá? Então amanhã, às 8 da noite. Questões de verbos da FGV. E será provavelmente o último evento da Prof. de 2023. Aqui no canal da Nova. Porque com a glória de Deus. Eu terei alguns dias de descanso este ano. Depois de quatro anos. Sem férias. Aleluia. Aleluia. Tá bom, meus queridos? Então espero vocês aqui amanhã. Venham para conferir a aula da FGV amanhã de verbos. Porque daí nós damos sequência a tudo isso que nós trabalhamos aqui hoje já. Tá bom? Fechamos, meus queridos. Abraços. Muito obrigada pela audiência de vocês. E obrigada a você que está assistindo. Que assistiu a essa aula gravada. E ficou aqui até essa parte. Beijos e até. Tchau. 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 Tchau.